GEMI 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 Vou de lacoste, polo branca Jacaré da França Bico fica louco, nóis seguindo mexendo a pança Nós só lança tendência, o que nóis vai virar moda Na mente das partes Cria que a pica nóis foda Mas eu sei, man Que o que o Zé Paul V Desejou pra mim Era bem diferente disso aqui, eu sei, velho E é por isso que eu vou Lenda tipo nova, Djokovic, Lacoste, Bulão Precisiones que bate na sessão Falsos ao meu lado cairão, nego meu legado não Essa é pra quem tá de coração Não corre sem revólver, pé no chão Hoje rende, mas a bicha disse não Vergonha na cara ela não tem, mas senta bem e adora um tapão Ao quarteirão fazendo fila Me etiqueta na festa do Dila Pros playbacusão, nós é um tormento Drack, voo de dub, escapamento Vulto e vento, me fica tranquila Raca na plant de vanilha Mesa parte, não deixe faltar Amém Quantos se foi, quantos vem Gêmeo, já sabe desses bico quem é Que toca minha lady bitch dentro da suíte Cês queria que eu não tivesse chegado aqui Vou te ilugir em mim no pinto, só me dá xilin A bebê vai pular na bala quer se divertir Vários desacreditou da caminhada, vários deu risada de nóis Nem sabe como agir quando escuta minha voz Tudo é pareda jogando na cara, falando que um tapinha não dói Minas feiras E eu vou que vou cortando o vento E eu vou curtir no meu momento Ela rebolando é o talento De lacoste pra cá o tormento De roupa e os kit lançamento Vou te abraço Em beijos eu lamento Quer saber se dinheiro tá terno? Quer fumar o verde do veneno? Eu tô de 1300 back Eu valei a boca dos lockers Eu chava e o de Juliette Eu saio tudo que cê queria ser Eu tô de 1300 back Eu valei a boca dos lockers Eu chava e o de Juliette Eu saio tudo que cê queria ser Hoje na corte com a alumbraca Jacaré da França Vem tu ficar louco Não sei quem mexe na poça Só lança até 10 O que não vai virar moda Na mente das partes Que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Povinho desejou pra mim Era bem diferente de saquinho Eu sei bem Eu sei bem Um forte abraço pra todos que desacreditou Quer jogar até mandinga Quando o Bernardo a vida mansa Viu a vitória Não corre nem um choro E as noites nem clara De Lacoste na costura Esporte americano Xabaia não lancei no corte Americana O olho azul Batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder Comenta com as amiga Que já gozou na pica de artista Basta não subir da leste Não debochar dos que no pirata Se para mudar sua vida Eu sei que elas quer vitória Secretive A vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Só tá no coro do Cibiqui Ganha Lala e Louis Vim E continua a sentar Tem que aprender a dividir Sei bem mano Os que tava lá Rotei mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Só em Não deixei de acreditar Sei bem mano Os que tava lá Rotei mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Fora ele pro GM GM ou de lá Ritma batida Vou te dar um gato Pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência Com inteligência e frequente Senta na boca Sem trocar os pente Atravo na Lacote Sou o melhor cliente Compro tudo E deixo um brinde Pra gerente Que me liga de noite Contigo é do da carente Vou mostrar pra ela Que o Drac Chef Chegou diferente Casida Afafrante Pilha no cofre As notas de sangue Chama as piranha E abre um ar Viver em testa Mete a tropa Domanté A meca Cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia Fora dos estados O homem é chato É enjoado A fragrância Rezala com creme importado Menos com menos É mais Mais Ande com poucos Porque nem todos são leais Os olhos de Deus Somos todos iguais Muitos fazem filhos Mas poucos são pais Carrego no peito Histórias reais De quem já sofreu Mas não sofre mais Olha Mutou A picatilha Só valer 43 milha Sonho de consumo Da sua filha Olha Mutou A picatilha Só valer 43 milha Sonho de consumo Da sua filha Mais ae Sou mais eu Jacare é o bicho Nós vai com ouro no pescoço Se nem é pra mostrar quem manda Besta é você E se apega nisso Cê tem dinheiro pra comprar Mas com nós você não anda Hoje lá deu papo Vem com as letras diferentes Maloca original Pra sear os conscientes Nós buscamos um cenário Que a mente não imaginava E pro terror dos inimigos A preta grande vai na frente Joelho no chão Aqui é o que faz proteção O ferro vai no pote Mas é só de segurança As pedigree de raça Rende pros pitbullzão Bagunça a mente dela É tirar doce de criança E toda dificuldade Que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado Pra dar mais valor Como diz o velho ditado Melhor pingar que cê cai Na onde tinha goteira A fonte transbordou Mas eu sei bem Que o que Zé Poguim desejou pra mim Era bem diferente de Saki Eu sei bem Lay back your pretty little head 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 Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão É, muita vitória pros guerreiros de fé Que seja com o pé no chão